Neste aqui, por cima. Obtima é... Neste aqui, eu vou dormir com o vamos... Ele não nos leva,自由. Si, se, se... Por que eu quero ver a todos da minha boca. Minha hora, não dá atenção. Tempo que iria aparecer. ируe a gente. Eu vou ficar aqui... ... Obrigado. 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 Obrigado.